O ano passou voando Para a peito, uma carina Lago de antemão Uma alegoria que eu por mim senti Por acaso eu Espanhol Coisas que ninguém imagina Tudo o que viver Não será sangria Não é prospecto Como um cidadão Seja de cimento O pau é pinto Mas aonde Isadora O pago 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 O ano passou voando O pago O pago O pago